A Câmara analisa uma proposta de lei geral de licenciamento ambiental. A ideia é desburocratizar processos, mas o principal impasse é o limite entre a simplificação e a ameaça ao meio ambiente. Para debater as controvérsias em torno desse tema, eu recebo hoje dois deputados de São Paulo. O relator da proposta, Kim Kataguiri, do Democratas, e Nilton Tato, do PT. Recebo também Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. E Rose Hoffman, secretária de apoio ao licenciamento de programas de parcerias de investimentos do Ministério da Economia. O que exatamente o presidente Jair Bolsonaro espera de um projeto, de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional? É uma norma equilibrada. A gente precisa, de fato, desburocratizar o processo. Então, existe muita burocracia que não colabora com a tomada de decisão, mas é um ponto rígido, tanto para o governo como para a sociedade, que isso não comprometa a proteção ambiental. Casos como Brumadinho, casos como Mariana não podem se repetir. A gente tem isso muito claro. E a diretriz do governo é de responsabilidade. Então, é ponderação, responsabilidade. Ninguém quer acabar com o licenciamento ambiental. A gente quer torná-lo mais racional, mais equilibrado e que tudo aquilo que alimenta, que subsidia o processo decisório, contribua de fato para o equilíbrio ecológico. Então, a gente quer mais resultado, quer resultados efetivos. Menos papel e mais resultados. Deputado Kim Kataguiri, o senhor relatou dessa proposta, que já tramita aqui na casa há 16 anos, existe um conjunto de projetos apensados. O senhor já apresentou quatro relatórios, quatro propósitos de relatórios e sabe-se que está trabalhando numa quinta versão. O que essa quinta versão pode trazer, deve trazer, para diminuir as controvérsias que eu comentei, que existem muitas na abertura do programa? Olha, coincidentemente, a gente acaba de sair de um debate de cinco horas, inclusive a Sueli e a Rosa estavam presentes, justamente para a gente buscar esse consenso. Então, alguns pontos que a gente tem trabalhado é buscar um consenso e uma objetividade no licenciamento, proteção e compromisso, que é algo que a gente pactuou, que seria para baixo impacto, para baixo risco. Agora a gente analisa em relação ao aspecto locacional, uma sugestão até da Sueli, do Marício Guetta, do Instituto Socioambiental. Em relação a outros instrumentos também, como o licenciamento bifásico, também a gente analisa a possibilidade de ser um pouco mais rigoroso com minerodutos, com gasodutos, para também atender demandas aí da bancada ambientalista, que, salvo engano, o deputado Nilton Tato foi presidente no ano passado da bancada ambientalista, agora o deputado Rodrigo Agostinho. Então, a gente tem buscado esses pontos de consenso, justamente para levar a plenário com o menor número de licenso possível. Mas eu tenho dito, até disse na nossa última conversa sobre o licenciamento, que existem pontos que, de fato, são muito controversos e que não vai chegar no consenso. O que eu busco trabalhar é justamente ter o maior consenso possível, que é para a gente conseguir chegar com o menor número de divergências, mas é um tema que, além de ter grandes divergências técnicas, divergências de visão de mundo mesmo, de quem trabalha no dia a dia, a gente tem dois exemplos aqui, a Sueli, que foi consultora da casa durante muito tempo, é presidente do Ibama, e a Rose, que também foi consultora da casa durante muito tempo e agora trabalha no Ministério da Economia. Duas técnicas, nenhuma delas voltadas a paixões políticas, mas que tem divergências entre si de dia a dia mesmo, de como é melhor enfrentar esses problemas por meio da legislação. E, ao mesmo tempo, a gente tem as divergências políticas mesmo, a gente tem as divergências ideológicas do papel do licenciamento ambiental, se ele deve endereçar ou como ele deve endereçar as questões sociais, qual é o limite disso, até onde vai a responsabilidade do empreendedor, até onde é a responsabilidade do Estado. Então, tem visões de mundo completamente antagônicas que a gente não vai conseguir conciliar no relatório. Sou bastante sincero em dizer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha para ter o maior consenso possível. Deputado Nilton Tato, o deputado Quinto falou dos ajus já sendo propostos no licenciamento por adesão e compromisso, que é um dos pontos realmente mais criticados, de maior preocupação nessa proposta. Na sua avaliação, quais são os principais pontos ajustados e o que o deputado Quinto sinaliza, que foi discutido nessa reunião de hoje, dessa terça-feira tão longa, já caminha no sentido de uma possibilidade de acordo? Primeiro, acho que é importante dizer que é consenso de que nós precisamos ter uma lei geral, que nós precisamos desburocratizar, diminuir ou acabar com o grau de judicialização que a gente tem hoje, ter agilidade nos processos. Mas aí já tem um problema que há uma contradição para você conseguir isso, você também precisa tratar de você aumentar a estrutura, a capacidade do Estado para poder dar conta de todos os processos de licenciamento, independentemente de qual que ele é. E hoje, na verdade, a gente tem um processo de desmonte, diminuindo o número de técnicos, de funcionários, para poder fazer a avaliação dos impactos ambientais. E essa estrutura de Estado não seria só na União, porque esse é um processo que se dá nos três níveis federativos. Nos três níveis. Mas eu estou falando em especial na União, que no terceiro relatório do deputado Kim, ele tinha até, inclusive, incluído lá dentro essa recomendação, pelo menos é o papel que nós temos aqui enquanto parlamento, nós não podemos dizer ou determinar que se aumente o número de técnicos. E depois ele recuou no quarto relatório, que eu não sei porquê. Especificamente... Essa mesma coisa, deputado. Especificamente. Especificamente, não está lá. Mas ele não enfrenta esse debate. Porque essa é uma questão política e ideológica. Do tamanho do Estado, do tamanho do Estado. Isso é uma questão que você mesmo coloca. Mas a recomendação do número de técnicos para atender a lei geral está mantida no quarto relatório. Então isso é uma contradição muito grande, inclusive, que a Rose coloca dessa preocupação de querer ter uma lei geral, agilizar. Especificamente sobre a LAC, no quarto relatório, nós estamos trabalhando em cima do quarto relatório, daquilo que está concretamente. O relatório do deputado Kim, ele generaliza de tal forma que, por exemplo, empreendimentos que possam ter impacto médio ou que possam ter riscos, de repente você vai ter com essa possibilidade de fazer. Eu vou citar um exemplo. Pegar um, eu acho que é muito importante. Então quando ele coloca no relatório dele, que isenta de fazer de processo de licenciamento, por exemplo, todos os empreendimentos agropecuários, então de repente dentro de um empreendimento vai fazer, sei lá, uma pequena barragem. Então só pegando dois aspectos. Você não sabe, e não se avalia, o risco que de repente pode ter se estourar aquela barragem, entendeu? Rio Abaixo. Então, ou, se a gente pegar o caso de Brumadinho, você não contemplaria no relatório dele, não colocaria, não avalharia o risco que teve para as comunidades Rio Abaixo. Por exemplo, tem comunidades lá para baixo que mesmo em outros pontos do próprio relatório dele, não entrariam, não seriam consultados, que é um outro aspecto do relatório dele. Então tem problemas graves que estão colocados no quarto relatório, é disso que nós estamos falando, que foram inclusive levantados nos processos de audiência pública, e, portanto, não foram ouvidos essas pessoas. E foram incorporadas outras questões dentro do quarto relatório que sequer apareceram nas audiências públicas. Então aqui, até é importante, se a gente quer avançar e votar um projeto lá dentro, é importante que aquilo que o deputado Kim tem falado na imprensa, que pode incorporar, que seja colocado no papel para que não venha com surpresa lá no plenário. Então é muito ruim lá no plenário a gente descobrir, entendeu, aquilo que a gente vai discordar. Aí não há possibilidade da sociedade, aí eu estou falando do povo brasileiro, acompanhar o que os deputados vão votar aqui dentro. A licença por adesão e compromisso, até pouco tempo atrás, ela era feita por poucos estados, mas recentemente foram aprovadas várias legislações estaduais incorporando a ferramenta na sua legislação de licenciamento. Como é que funciona a LAC, a licença por adesão e compromisso? O licenciador tem que ter pré-estabelecidas condicionantes para aquela modalidade de empreendimento e também considerando a área no estado, no município, no território brasileiro, em que aquilo vai ser instalado. Tem que ser empreendimentos realmente de baixo impacto, pelo menos no entendimento das não governamentais, das entidades ambientalistas. tem que ser empreendimentos de baixo impacto, baixo risco, e que você conheça o impacto de uma forma assim, ele ocorra de forma repetitiva. Você sabe que sempre... Um posto de gasolina, por exemplo? Um posto de gasolina é um exemplo, mas em determinadas situações, um posto de gasolina muito próximo, por exemplo, de uma área frágil, de uma área de mangue, a possibilidade de vazamento pode complicar a realização por LAC. Então, um posto de gasolina, sim, é um exemplo, mas tem que haver exceções em que mesmo o posto de gasolina, ele não possa ser pelo adesão e compromisso. Como é que funciona a adesão? O agroambiental tem que ter prontas as condicionantes para aquela modalidade de empreendimento e o empreendedor vai lá e assina, adere a um compromisso, eu me comprometo no meu posto de gasolina seguir a NBRXYZ da ABNT, a tomar esse cuidado e a realizar o programa ABC de controle ambiental. E eu vou lá e assino. Então, eu faço uma adesão a uma licença pré-estabelecida. Retomando um pouco o comentário do deputado Tato, um problema que eu pessoalmente vejo é que os órgãos ambientais hoje estão bastante desestruturados. Eu até vou discordar um pouquinho, eu acho que os órgãos estaduais estão numa situação pior do que do IBAMA. O IBAMA já chegou a ter mais de 400 analistas no licenciamento, hoje tem, no final de 2018, eu sei o número, uns 280 analistas, então caiu bastante. A Rose depois pode me corrigir se os números, não forem exatamente esses. Mas o IBAMA tem problemas, só que eu pessoalmente acho que os órgãos estaduais estão numa situação ainda pior em termos de equipe. e para fazer a LAC bem feita, eles têm que trabalhar e ter essas condicionantes feitas por tipologia, para diferentes áreas do território. Então, a LAC, ela tira um estudo que seria entregue pelo empreendedor e esse estudo, ele existe, só que ele é feito pelo poder público. E com uma equipe muito reduzida, você não consegue fazer LACs consistentes. Eu não sou contra a existência da LAC, tem muita gente no movimento ambientalista que é contra. Eu acho que você pode trabalhar com a LAC em determinados empreendimentos, só que tem que ser entendido isso. O estudo existe, só que ele é feito antecipadamente pelo órgão ambiental. A pergunta é se o órgão ambiental vai ter tudo isso pronto para o empreendedor aderir. De qualquer forma, nós estamos tentando, deputado, uma redação sobre a LAC. Pelo menos, se não conseguimos consenso, estamos tentando minimizar o dissenso em relação à forma de escrever. Porque a natureza do parlamento é exatamente essa. E as entidades ambientalistas não estão se negando a debater o tema, não. Nos estados onde existe, você diria que de maneira geral funciona? Tem dado muita judicialização pela falta de previsão em lei federal. Nós lidamos com um nível de judicialização gigante no licenciamento ambiental. Lá no Ibama, nós brincavamos até, eu e Rose, Rose foi diretora do Ibama, que se você não dá licença, você é processado pelo empreendedor. Se você dá licença, você é processado pelo Ministério Público. Então, você escolhe com quem você vai brigar na justiça. Mas tem bastante judicialização nos primeiros estados que fizeram a LAC. Eu não sei como está agora, porque tem legislação bem recente. Tem uma bastante recente do estado de Goiás. Então, há um movimento dos estados no sentido de aprovar logo essas legislações estaduais. Talvez até como forma de pressionar que a lei federal, que a lei geral, incorpore realmente a ferramenta. Esse é um movimento que está ocorrendo bem recente. Deputado, eu quero passar aqui alguns comentários que chegaram. O primeiro é de Leonardo Aragão, via o YouTube, ele diz o seguinte, em nome de um suposto desenvolvimento e desburocratização, o Instituto de Licenciamento Ambiental não pode ser fragilizado nem dar salvo conduto à destruição ambiental. E o Haroldo Azeia, de Delmiro Gouveia, Alagoas, uma pessoa que sempre está conosco, ele disse o seguinte, o licenciamento ambiental municipalizado, é uma pergunta, em municípios de pequeno porte, pode ser desenvolvido via consórcios de municípios, assim tendo uma equipe multidisciplinar para atender as necessidades dos municípios consorciados. Já existe este formado em algum lugar do Brasil. E aí, além dessa resposta, ao Haroldo Azeia, eu queria trazê-lo uma outra discussão que tem a ver com a possibilidade de regras muito flexíveis nos estados, somado a essa questão da carência de pessoas nas secretarias de meio ambiente, de estados e municípios, até que ponto isso pode estimular uma guerra ambiental à semelhança da guerra fiscal. Eu faço uma legislação mais amena, mais tranquila, de modo a trazer investimentos para o meu estado e o meu município. Olha, eu concordo com o primeiro comentário, acho que em nome do desenvolvimento você não pode promover destruição ambiental, só que não é absolutamente nada disso que se propõe no relatório e nem no debate que se faz sobre licenciamento ambiental, justamente o contrário, que é que os dois caminhem juntos e que você não penalize um em detrimento do outro. Você precisa fazer o sopesamento dos valores, nem o meio ambiente é um valor absoluto na Constituição, nem o desenvolvimento é um valor absoluto na Constituição. Todo tem seus freios, seus contrapesos, é justamente isso que está sendo levado em consideração no desenvolvimento do relatório do licenciamento ambiental. e eu acho um erro fundamental a comparação de uma guerra fiscal com uma guerra com legislações ambientais porque hoje o sistema tributário brasileiro ou o setor produtivo brasileiro o principal entrave o principal parâmetro para a produtividade é a questão tributária. Você tem um negócio bem sucedido se você consegue um benefício tributário, você tem um negócio bem sucedido se você consegue de certa maneira ou, por exemplo, como os softwares têm conseguido liminares nos tribunais de justiça sendo cobrado o ISS em vez do ICMS ou muitas vezes empresas de varejo também conseguindo fazer com que você não tenha a cobrança no estado de origem só tenha no destino. Então são essas liminares são essas guerras tributárias porque hoje o custo tributário é o maior do país é o maior custo do Brasil é a complexidade tributária mais do que a carga que já é a maior de todos os países emergentes é a complexidade tributária. O mesmo não acontece no licenciamento ambiental a questão ambiental está muito depois do planejamento de negócio e da instalação do empreendimento e mais uma legislação muito flexível em relação ao meio ambiente não faria com que o empreendedor conseguisse o financiamento no banco porque hoje os bancos exigem esse cuidado ambiental por acordos internacionais com os bancos sem absolutamente nenhuma imposição de nenhum órgão supranacional e de nenhuma legislação justamente por esse cuidado do financiamento que já existe em relação e essa preocupação que já existe do financiador de empreendimentos potencialmente poluidores em relação ao meio ambiente. Então uma legislação ambiental mais flexível mais frouxa não vai trazer mais investimento é justamente por isso que a gente não propõe isso no nosso relatório. A ideia é ter segurança jurídica seguir o que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já determina por exemplo para terras indígenas e para terras quilombolas seguir o que estados já fazem de maneira bem sucedida por exemplo foi muito criticado na quarta versão do meu relatório a abertura para LAC do licenciamento para adesão e compromisso para atividades de médio impacto. Só que por exemplo quem veio na audiência pública falar sobre LAC para médio impacto foi justamente um secretário de um governo de oposição que é o governo da Bahia que aplica LAC para o transporte de produtos químicos perigosos ou seja uma atividade de médio risco no mínimo em alguns casos até de alto risco. Então ao mesmo tempo que a gente tem um discurso de que de certa maneira a LAC por exemplo poderia ser uma flexibilização ambiental ou poderia ser uma destruição do licenciamento você tem a prática nesses estados em que você não tem grandes desastres ambientais ocasionados por causa disso e você também não pode comparar uma pequena barragem por exemplo dentro do empreendimento agropecuário com uma barragem de rejeitos porque uma barragem de rejeitos para atividade de mineração é um passivo é um prejuízo que a mineradora precisa manter para garantir a sua atividade ao contrário de uma barragem simples e muito menor do empreendimento agropecuário que é um ativo é um ativo do empreendedor do agricultor manter aquela barragem e manter boas condições do solo e sustentar aquela barragem porque sem ela a atividade dele fica completamente inviabilizada diferente da atividade mineradora então a gente precisa separar por categorias diferentes e dar a objetividade necessária para impedir que esse tipo de confusão aconteça e para que a gente como o primeiro comentário disse caminhe em consonância o desenvolvimento com a preservação ambiental você concorda com a Sueli que os órgãos estaduais estão ainda na situação ainda mais difícil e como garantir que esses órgãos vão estar protegidos que os servidores desses órgãos vão estar protegidos para efetivamente cumprir o trabalho do servidor público que lhes é devido na ausência de capacidade de contratação de pessoas como é que a gente tem enfrentado o problema primeiro tecnologia a implantação do processo eletrônico aumentou o número de licenças sem que tenha aumentado o número de servidores então automatizando isso a gente imagina primeiro maior controle maior gestão e menos tempo consumido na tarefa assim como eu disse utopia achar que a gente vai contratar mil servidores nessa gestão mas o que acho que poucos sabem é que o licenciamento perde pessoas para o próprio órgão é difícil alguém que queira trabalhar no licenciamento porque apanha o tempo inteiro no governo atual a gente tem situações em que servidores do próprio órgão estão indo para o licenciamento então a gente está reforçando o quadro com servidores que já estão na ativa é o próprio o governo trabalhando de forma alinhada o ministério do meio ambiente abriu mão de servidores para colocar no licenciamento então a gente percebe que não é só um esforço para aprovar uma lei para tirar a burocracia mas é um esforço genuíno de aliviar a pressão tirando o que? a burocracia inútil a papelada inútil com essas pequenas mudanças a gente hoje tem um cenário de aumento no número de licenças no ano passado e esse ano o número de licenças emitidas é maior do que no passado sem incremento de pessoal ou seja o número de pessoas embora em decréscimo o número de licenças aumentou então a gente fica imaginando que grandes minerações estão no Ibama tem grandes minerações sendo licenciadas pelo Estado enquanto o Ibama está gastando energia com licenciamento de extração de areia que às vezes é quase artesanal todo o caminho que a gente está seguindo de melhorar a tecnologia saber o que tramita lá dentro para melhorar a gestão é na linha do concentrar esforços naquilo que tem maior risco maior impacto e desburocratizar esses que se for por exemplo uma licença por adesão e compromisso a fiscalização dê conta de controlar o resultado qual é exatamente a preocupação que o senhor tem em relação ao relatório quando se fala de quilombolas portanto comunidades quilombolas também faz parte daquilo que é a composição étnica cultural do Brasil no relatório do deputado Kim não considera os impactos indiretos portanto muitas comunidades indígenas quilombolas extrativistas tudo aquilo que faz parte da diversidade étnica cultural da riqueza do Brasil podem não ser considerados ou consultados em determinados empreendimentos se avançar o relatório 4 tá isso é um aspecto que é geral quando eu falo de impacto indireto é importante dizer o seguinte quando você faz um empreendimento grande em um determinado município uma grande hidrelétrica por exemplo você leva para essa região às vezes milhares de operários que vão trabalhar com o impacto que se conseguir da forma como está o relatório do deputado Kim não vai avaliar o impacto que ele vai ter para a educação para a saúde para a segurança para a população daquela cidade chegando às vezes duas, três, quatro mil pessoas naquele município e aí não considera na avaliação do impacto ambiental do empreendimento da forma como está o seu relatório faz com que o poder público não consiga nem ter as políticas adequadas para poder atender o aumento dessa demanda um outro aspecto que de forma equivocada o deputado Kim ele citou inclusive a colônia de japoneses é isso como direito que poderiam ter a território tentando comparar aí é um fato de desconhecimento e de não entender a história dos negros do Brasil e a formação dessas comunidades quilombolas nós temos hoje no Brasil cerca de seis mil comunidades quilombolas que tem algum grau de reconhecimento por parte do Estado eu estou falando no âmbito federal e no âmbito estadual cerca de duas mil e seiscentas comunidades que tem o título definido já com relatório tudo tá cerca de duzentas comunidades somente essas duzentas comunidades no relatório do deputado Kim seriam consultadas se um determinado empreendimento vem afetar ela direta ou indiretamente aí o deputado Kim fala mas não é responsabilidade do da lei geral aqui resolver esse problema histórico eu coloco é o próprio Estado que conduz o processo de liciamento que é a responsabilidade dele fiscalizar monitorar acompanhar autorizar que não que não reconheceu ainda ou não fez o estudo necessário para saber se aquela comunidade é quilombola ou não portanto tem uma dívida da sociedade brasileira que é representada pelo Estado pelo poder público aí depois pode de repente implementar um empreendimento naquela comunidade com impacto que pode destruir inclusive aquela comunidade né então o que a gente está colocando aqui tá que não só as comunidades quilombolas mas como as comunidades indígenas que de repente podem ser afetadas indiretamente ou as comunidades extrativistas porque em determinado tipo de unidade de conservação ele também isenta de colocar de fazer os estudos de impacto para essas comunidades e é importante saber que nós temos dezenas de tipos de grupos sociais diferentes que fazem parte da diversidade cultural dessa riqueza do país e que portanto é obrigação nossa ter uma legislação que garanta a proteção dessas comunidades porque ela tem leis outras legislações que garante os direitos dessas comunidades então se a gente avançar da forma como está sendo proposto com certeza nós vamos aumentar o grau de judicialização nos processos de licenciamento primeiro nos quilombolas a redação dos últimos textos do relator os quilombolas eles surgem no artigo sobre a oitiva da fundação palmares nos processos de licenciamento e nos últimos dois textos a fundação palmares só seria ouvida em relação às áreas quilombolas já tituladas e aí ocorre o problema levantado pelo deputado Tato não pode ser assim elas têm reconhecimento constitucional então o fato delas não estarem tituladas significa que houve uma omissão do Estado em garantir a devida titulação então elas têm que ser ouvidas essa parte é uma das partes que tem que ser corrigidas no texto no nosso entender só a previsão deles serem ouvidos no licenciamento no caso de unidades de proteção integral isso até é um eu acho até que é um equívoco até na hora da redação porque não faz sentido dentro de uma unidade de proteção integral você não vai ter empreendimento você vai ter exatamente nas de uso sustentável então o artigo ele realmente tem problemas de conteúdo e é um dos pontos chaves desse debate todo e tem sido mesmo antes da relatoria do deputado Kim essa questão das autoridades envolvidas em relação com questão indígena questão quilombola as UCs tem sido e fã de patrimônio histórico tem sido um dos pontos de maior polêmica nesses anos todos desde 2004 no debate desse processo tem chance de chegar a algum termo a bom termo isso? o que eu coloco na quinta versão do relatório é exatamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que considera quilombola para fins de licenciamento ambiental e de código florestal aquele que tem o RTID publicado e daí não há nada que eu possa fazer em relação a isso aí o deputado Tato que discorda precisa brigar com a jurisprudência do Supremo com os ministros que dão essa jurisprudência porque eu sendo se eu fosse até por exemplo mais rigoroso que outra versão outras versões dos relatórios já foram mais rigorosas em relação a terras quilombolas e a terras indígenas meu relatório seria declarado inconstitucional então eu estou colocando exatamente o parâmetro que foi decidido na decisão do Supremo e para rebater o que foi colocado aqui pelo deputado Tato de que eu poderia ter citado um exemplo dos japoneses por desconhecimento ou por ignorância histórica nada disso é exatamente o primeiro conceito da decisão do Código Florestal do Supremo Tribunal Federal do Acórdão do Supremo Tribunal Federal em relação a determinação de determinado povo determinada etnia com fim político que ocupa território essa é a definição não necessariamente negro ou conceito de quilombola que a gente aprende na escola mas para mais do que isso ainda que a gente estivesse falando de dívida histórica deputado Tato que aí eu tenho certeza que a gente tem uma divergência ideológica gigantesca que eu não acredito em dívida histórica eu acho que crimes ou abusos contra determinados povos ou indivíduos não podem passar hereditariamente aliás eu acho que um grande avanço civilizatório no direito penal é o fato da filha não poder ser punida pelo crime do pai e por aí vai você não ter esse relacionamento entre si o crime ser indivisível e a individualização da pena para mim um dos grandes avanços civilizatórios e por isso eu não acredito em dívida histórica mas ainda que eu acreditasse utilizar os exemplos dos japoneses não seria um exemplo de ignorância histórica porque no Brasil o racismo contra japoneses é muito mais recente do que o racismo contra negros na constituinte de 1946 a gente teve uma emenda apresentada por Luiz Carlos Prestes do PCdoB para proibir a entrada de japoneses que ele chamava de amarelos no Brasil e não foi aprovada por um voto na constituinte de 1946 que do ponto de vista histórico é ontem na segunda guerra mundial todos os japoneses foram expulsos da costa e sofreram ataques terroristas por parte de brasileiros justamente por causa do preconceito sofrido pelos japoneses fazerem parte do eixo e não da aliança então a gente tem um histórico muito mais recente em relação a isso e aqui eu não estou para me colocar de vítima nem nada disso nem me utilizar no meu lugar de fala como eu acho que é uma divergência teológica também que eu tenho que o deputado Tato que eu não acho que tem lugar de fala coisa nenhuma todo mundo pode falar sobre diversas políticas públicas para gêneros diferentes para raças diferentes para etnias diferentes mas ainda que eu estivesse utilizando no meu lugar de fala eu estou legitimamente falando sobre uma etnia que historicamente passou por esse processo histórico no Brasil como diversas outras passaram também os negros com o processo da questão da escravidão que é absolutamente abjeta e irrepudiável e acho que ninguém está aqui para defender isso mas uma coisa é a gente tratar de dívida histórica uma coisa é a gente tratar da história dos povos quilombolas dos povos japoneses de quem sofreu discriminação no Brasil outra coisa é tratar objetivamente na lei qual é o conceito de quilombola quando esse povo precisa ser ouvido e qual é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu enquanto legislador de lei ordinária a gente não está nem tratando um projeto de lei complementar não posso fazer o overruling do que foi decidido na jurisprudência do Supremo ponto é uma questão institucional até seria um ataque da minha parte ao Supremo Tribunal Federal eu tenho várias críticas a fazer alguns ministros do Supremo em algumas das suas decisões agora nenhuma fazia a instituição a existência e a decisão da instituição foi uma decisão tomada eu enquanto legislador de lei ordinária não posso modificar essa jurisprudência e estou copiando exatamente RTID possui RTID publicado é terra quilombola e vai ser escutado para fim de licençamento ambiental e para fim de código florestal quando eu acho que vale um esclarecimento na linha do vai ser ouvido vai ser ouvida a instituição pública que responde por esse tema o fato de não ter a provocação aí a etapa burocrática do provocar a Fundação Palmares que hoje essa competência foi atribuída ao INCRA então hoje o mesmo ente público que é responsável por demarcar também é responsável por se manifestar no licenciamento ainda que o ente público não seja provocado todos os canais de comunicação e de participação no licenciamento são abertos a qualquer cidadão até por motivos de segurança a Fundação Palmares não divulga o polígono quando tem uma área reivindicada imagina que você tenha uma comunidade quilombola reivindicando um território numa área de conflito então eles não divulgam esse polígono até para evitar fazer esse exacerbar o conflito exato então não teria como a gente fazer no licenciamento saber identificar qual é a delimitação para incluir ou não a entidade pública responsável por defender o direito deles não quer dizer que as pessoas não vão poder participar de uma audiência pública em igualdade de direitos de qualquer cidadão se a gente não garantir isso no relatório nós vamos trabalhar na perspectiva de extinguir de acabar isso se chama genocídio quando você acaba com a possibilidade da existência de determinados povos ou você não tem umas questões conceituais para trás que no seu relatório e no contemplo que precisa ser incorporado e que são garantias que inclusive estão na constituição eu digo e volto a afirmar se não incorporar isso ao invés da gente ter uma lei geral para avançar para facilitar a vinda de investimentos para avançar em determinados empreendimentos nós vamos judicializar mais ainda e vamos emperrar cada vez mais a Rosa quer fazer um comentário eu queria fazer uma ressalva em relação a esse tipo de conflito que foi mencionado seria utópico pensar que o licenciamento vai dar conta de um conflito como esse isso é caso de polícia e aí nego veementemente que o governo respalde esse tipo de ação tanto que foi criado recentemente o Conselho Nacional da Amazônia sob a governança do vice-presidente da república com o desejo real e genuíno de tratar isso como caso de polícia a gente tem a fiscalização ambiental feita pelo IBAMA a fiscalização ambiental feita pelos estados mas eu sempre falo analista ambiental do IBAMA não foi feito para ser rambo embora muitos deles desempenhem esse papel heroico precisa de reforço eles não foram criados para isso e hoje a gente tem esse reforço na prática resultado na veia que é a repressão do crime esse tipo de coisa de grilagem o governo não fomenta isso quando fala em regularização fundiária mas acho que o licenciamento vai dar conta disso pela primeira vez você tem invasão de garimpeiros lá por exemplo na Raposa Serra do Sol como é que tem isso agora conflito fundiário é história essa semana foi denunciado por que que tem Rose tudo bem se você vem a querer o licenciamento vai resolver isso não vai resolver não é o licenciamento que resolve é caso de polícia o projeto de lei que veio aqui para mineração em terra indígena esse é outro programa deputado eu sei eu estou falando é outro problema é outro problema é porque meu tempo está acabando eu sei mas é outro problema só que para fazer essa mineração você flexibiliza a legislação conforme está o relatório 4 e você traz aqui um outro projeto para levar mineração em terra indígena sim ou você traz aqui um outro projeto outra medida provisória para você ampliar a grilagem de áreas públicas entrega de áreas públicas só está tudo concatenado deputado Kim deputado Kim precisa entender que está tudo concatenado então a medida provisória da grilagem o projeto de lei de mineração em terra indígena de outros empreendimentos o projeto de lei de flexibilizar a legislação de licenciamento e eu queria até cumprimentar faz parte de uma conspiração para ter grilagem e matar indígena aí tem gente demais pelo amor de Deus é absurdo por exemplo coloca de volta está tudo concatenado eu faço parte de um jogo para ter genocídio indígena e quilombola vamos colocar pelo amor de Deus olha para mim coloca de volta no papel me dá um tapa eu fumo eu fumo coloca de volta o papel do Conama com as suas câmaras técnicas quando é que o quinto relatório vai estar disponível para debate aí depende da Sueli depende da Rose do Nilton Tato enviarem as sugestões e pactuarem entre si porque eu como eu já coloquei isso no nosso primeiro debate diferente do deputado Tato que tem como meio ambiente uma das suas principais bandeiras não é especificamente a minha pauta a pauta do meu mandato estou fazendo mais um trabalho de mediação do que de defesa de convicção pessoal no relatório do licenciamento ambiental então eu dependo do consenso dos setores justamente para apresentar a quinta versão para ela passar a existir e para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Nitoral Record como um grupo de desajustados Derrubou a Presidente MBL A Origem está disponível em todas as livrarias pelo país um capítulo eu escrevo outro capítulo eu não escrevo está muito legal muito divertido um sucesso de críticas e se você quer comprar online loja.mbl.org.br já está lá já está disponível para você que quiser é isso aí compre o livro que está muito maruxo